Música O desenvolvimento do turismo na região serrana de Santa Catarina foi o tema do Conect Serra, o seminário de turismo para desenvolvimento regional realizado nesta quinta-feira, dia 23 de novembro, em Lages. A iniciativa foi do deputado estadual Lucas Neves, por meio da Comissão de Turismo e Meio Ambiente e da Escola do Legislativo, mantida pelo Parlamento catarinense. Como membro da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa nós propusemos este seminário, reunindo aqui as pessoas que são diretamente interessadas para que todos juntos, numa grande mesa redonda, possamos discutir quais são os desafios que nós temos pela frente e quais ações nós precisamos de maneira conjunta desenvolver para que a gente possa gerar cada vez mais atrativos, emprego e renda para a população da região serrana, porque o turismo é isso, é a oportunidade de geração de negócios e que lá na frente repercute na vida das pessoas com oportunidade de emprego, oportunidade de renda. O evento, gratuito e aberto ao público em geral, foi realizado no auditório da Câmara de Dirigentes Logistas do município serrano. Durante toda a tarde, foi possível debater temas como as estratégias de marketing e inovação para fomento do turismo na região, a infraestrutura turística da Serra Catarinense e a execução e desenvolvimento de projetos que melhorem a experiência dos turistas que visitam a região para conhecer atrativos como a Serra do Rio do Rastro, vinícolas, cidades como Urubici e São Joaquim, hotéis fazenda e a gastronomia típica. Lideranças da região destacaram a importância do seminário, que foi o primeiro do município com foco no turismo. A região da Serra Catarinense hoje desponta no desenvolvimento do turismo e precisa ter essas discussões com o Estado, com instituições estaduais e instituições federais, porque nós dependemos de recursos e articulações e dados e informações que o Estado e as instituições nacionais possuem. Então, tudo é uma integração. Um evento como esse é de extrema importância, porque o potencial turístico aqui da Serra Catarinense é imenso. O que nós precisamos é lapidar esse potencial que nós temos aqui e esse seminário, essas discussões que estão acontecendo hoje aqui são de extrema importância para que a gente consiga encontrar esse caminho. Os participantes também lembraram que precisam do apoio do poder público para melhorar a infraestrutura da região. A gente sabe que nosso Estado enfrenta aí as chuvas, um processo bem difícil para a infraestrutura do Estado, mas nós também sentimos aqui na Serra a nossa vulnerabilidade quanto aos nossos acessos. Nós estamos aí com a SC 110, São Joaquim, Urubici, São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Serra do Rio do Rastro, enfim, nós temos dificuldades onde o turista, muitas vezes, deixa de vir por dificuldade ao acesso. Então nós precisamos desse apoio do Governo do Estado, estamos buscando essa interlocução, acreditamos no trabalho dos nossos parlamentares do Governo do Estado para que a gente possa juntos construir esse grande legado que é deixar a Serra Catarinense no ponto certo do desenvolvimento turístico. Um dos palestrantes do seminário foi justamente o secretário de Estado da Infraestrutura, Jerry Comper, que garantiu apoio ao turismo da região. Nós elancamos duas prioridades fortes na Serra. Vamos lá, a 360, que é de Urubici a Rio Rufino, e a Serra do Corvo Branco, que é de Urubici, ao município de Grão Pará. São duas prioridades do Governo, obras impactantes, importantes para o desenvolvimento da Serra Catarinense. O coordenador de articulações estratégicas da Embratur, Luciano Boico, falou sobre a possibilidade de transformar a Serra Catarinense num atrativo turístico internacional. A Embratur, ela prioritariamente vai buscar o cliente internacional. Então, hoje, em Santa Catarina, é muito conhecido o turismo de sol e mar. Então, nós estamos dentro do processo de promoção dos destinos turísticos, estamos incluindo os novos destinos. Então, a gente está acompanhando de perto e olhando quais são os potenciais aqui da Serra para que possa ser divulgado em nível internacional, para que seja também uma oportunidade para o turista, uma vez que o turismo é uma atividade econômica que gera muito, traz muito recurso, gera muito dividendo para a comunidade local, para o poder público. O desenvolvimento turístico de uma região depende não só do poder público, mas de toda a sociedade civil organizada, que deve trabalhar integrada no planejamento e execução das ações necessárias, encarando o turismo como produto a ser vendido. Este foi o foco da palestra do secretário de Estado do Turismo, Evandro Neiva. A Serra está passando por um ótimo momento nessa relação com o produto. E como qualquer produto, você precisa amadurecer, ele precisa estar pronto. E o turismo, ele precisa ser olhado como um produto. As pessoas vêm no seu momento de lazer, vêm para consumir, e nós temos que entender tudo isso. Cada um fazendo a sua parte, para que a gente possa, de uma maneira mais profissional, transformar essa oportunidade em negócio, e transformar a vida socioeconômica das pessoas aqui em um turismo sustentável. A sustentabilidade não é só o meio ambiente. A sustentabilidade compreende a parte econômica também.